Olha só, com mais de 2 milhões de inscritos, o Enem dos concursos será realizado no próximo domingo. A aplicação da prova vai acontecer em várias partes do país e envolve uma grande estrutura. Os candidatos já devem estar preparados para o exame, mas nesta reta final é importante ficar atento a alguns detalhes. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com a Kiane Vieira, que é advogada especialista em concursos públicos. Está conectada aqui com a gente? Bom dia, doutora. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão assistindo o Jornal Brasil hoje. Muito bom falar com você, ainda mais sobre um assunto tão importante. O pessoal deve estar ansioso, tem gente apreensiva nesse momento. E eu quero saber, quais são os principais aspectos que os candidatos devem considerar nessa reta final de preparação para um concurso como esse? Olha, esse concurso é para ingressar mesmo em órgãos federais. Então, assim, é importante que os candidatos estejam atentos às disposições do edital, à orientações como local de prova. Inclusive, no dia 25, na quinta-feira passada, foram divulgados os locais de prova. Então, é importante que os candidatos acessem a área do candidato, onde eles fizeram a inscrição, para confirmar o seu local de prova, façam as revisões finais agora, para poder estar com a mente fresca, para poder realizar essa prova. E é importante se atentar aos detalhes. Por exemplo, a logística do local onde foi designado para fazer a sua prova. Se puderem, irem antes até o local, para ver quanto tempo vai gastar. Se prepararem também, porque vai ser uma prova que ela vai ser aplicada em dois turnos, pela manhã e pela tarde. Então, a atenção aos detalhes é muito importante nessa reta final, né? A gestão do tempo, a questão psicológica também, isso tudo deve ser levado em consideração. E como que a gente lida com o nervosismo e com a ansiedade, no dia da prova especificamente? Tem gente que nem vai conseguir dormir no dia anterior. Isso aí pode prejudicar, né? Exatamente, não. É imprescindível, né? Tem uma boa noite de sono. Especialistas também recomendam, né? A questão de uma alimentação mais leve, tanto no dia da prova, quanto no dia anterior. Então, assim, tomar um chazinho, um suquinho de maracujá. E essa questão mesmo de se preparar para não ficar tão ansioso, né? Se você está preparado, você não vai ficar tão ansioso. Então, a recomendação. Agora, nesses últimos dias, antes da prova, é importante revisar os conteúdos? Como que eu posso fazer isso da melhor maneira, para não piorar ali, para não me confundir? De que forma que a gente lida com os estudos agora, nesses últimos dias? Então, a forma que nós podemos lidar com os estudos agora, nessa reta final, é mesmo revisando tudo aquilo que você já estudou, né? Os seus resumos. Inclusive, existem várias aulas de revisões circulando por aí, de cursinhos. Então, é importante mesmo focar nessas partes mais importantes de revisão mesmo, das anotações que você fez, né? Que os candidatos fizeram, para poder mesmo refrescar bem todos os conteúdos, né? Deixar tudo bem fresquinho na memória, para poder fazer uma ótima prova, uma excelente prova no domingo. É isso aí. E a gente deseja sempre sorte, né? Para quem vai prestar esse concurso, geralmente são pessoas que estudam já há bastante tempo. E, na sua opinião, a gente já tem o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que é feito mais ou menos nesse modelo. É bem distribuído em todo o país e acontece de uma maneira muito eficiente. Na sua avaliação, com esse concurso, as coisas devem seguir mais ou menos essa linha? Mais ou menos essa organização? Olha, na experiência que nós temos, né? Como é um concurso que é novo, né? Um novo formato, nós imaginamos que vai seguir mesmo essa linha do Enem mesmo, né? Tendo em vista que são diversos cargos para diversos órgãos federais. Então, assim, isso também garante a maior chance das pessoas terem acesso aos cargos públicos, que é uma garantia constitucional e que, né? Esperamos que o maior número de pessoas consigam mesmo ingressar em órgãos públicos através desse concurso. É isso aí. A gente tem particularidades que valem a pena a gente ressaltar com relação a essa prova especificamente, já que, como a senhora disse, é a primeira vez que vai acontecer nesse formato aqui no nosso país? Sim, é importante mesmo se atentar que, por exemplo, vai ser um dia de prova, né? Só que vai ser aplicado em dois turnos, pela manhã e pela tarde. Pela manhã vai ser a prova objetiva, pela tarde, para os cargos de nível superior, vai ser aplicada a prova de conhecimentos específicos e a discursiva, e para os demais, que é técnico e nível médio, vai ter também a prova de discursiva. Então, é importante se atentar a isso, porque é um dia inteiro de provas, de realização de provas e as matérias também, as disciplinas cobradas são aquelas, por exemplo, nos cargos de nível superior, vai ter aquela disciplina que ela é específica para o cargo que a pessoa escolheu, né? Que o candidato escolheu. Certo. O esquema de segurança que está sendo montado é bem rígido, né? Bem rigoroso. A gente tem estrutura aqui no nosso país para dar conta de uma demanda tão grande? Lembrando ali que mais de 2 milhões de brasileiros fizeram a inscrição. A gente espera, né? Que sim, que corra tudo bem a questão de segurança. Inclusive, para evitar fraudes, né? Não vai ser possível que os candidatos, eles levem o cartão à prova, né? Para a casa, justamente por isso. Para evitar que aconteça qualquer fraude, qualquer, ocorra qualquer eventualidade mesmo nesse certame. Perfeito. Então, ó, só para a gente ter uma noção aqui, os locais de prova vão ter detectores de pontos eletrônicos, exames grafológicos, exames grafológicos, monitoramento feito pelas centrais de inteligência usadas na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Então, é uma mega preparação que está sendo organizada aí para essa aplicação desse concurso, justamente para evitar essas fraudes aí que a senhora tem mencionado. E aqui no nosso país, a gente tem uma cultura muito forte, né? Essa história dos concursos públicos, ela é muito presente na família de praticamente todos os brasileiros, né? As pessoas têm muito interesse em prestar concurso, em se tornar um funcionário público. E aqui a gente está falando de um concurso federal. Como que deve acontecer essa distribuição das vagas? São 6 mil vagas, é isso? Isso, são mais de 6 mil e 600 vagas, né? Para 21 órgãos federais. Então, órgãos, por exemplo, a FUNAI, né? Ministérios também estão presentes aí como órgãos, né? Para ocupar esses cargos. E essa distribuição vai ser feita de acordo, né? Com as normas do edital mesmo. Então, ficará atento ao edital, né? Para poder ficar mesmo por dentro de tudo que vai acontecer. Para não ser pego de surpresa, né? Agora, doutora, para a gente finalizar, qual que é a dica de ouro que a senhora pode passar para quem está nos acompanhando? Olha, a dica de ouro, a gente fala, né? Para não ficar ansioso, mas para tentar mesmo ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Ficar atento às normas do edital, em relação à cor de caneta, em relação ao alimento que você pode levar ali para estar na sala com ele. Ao horário, ficar atento, porque vão ser dois horários, né? De aplicação de prova pela manhã e pela tarde. Então, organizar a logística de ver o local onde você pode se alimentar antes, né? Para retornar para o Turnover Spertino também. E essa logística de conhecer o local onde você vai realizar a prova, se possível, né? É isso aí. Vai também de uma maneira confortável, vai com a cabeça fresca, vai otimista também. Faça a sua oração e tenha certeza de que o resultado virá, se você se preparou para isso. Obrigado, viu, doutora? Abraço. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.